Olá, meus amigos! Sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje, dia abençoado, uma sexta-feira, peço a Deus que abençoe muito a sua vida e que esse vídeo que eu faço pra você agora possa trazer mais fé e esperança e que possa te trazer um pouquinho mais de alegria nesse dia que surge hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado, sou embaixador nacional dos direitos aposentados, pensionistas, idosos e pessoas com deficiência pela NADIT. O assunto do vídeo que eu vou falar com você hoje é auxílio emergencial. Você pode até estranhar, mas não é muito a pauta do meu canal falar de auxílio emergencial. Mas entenda o seguinte, a gente precisa muito que esse auxílio emergencial saia, porque realmente ele é bom para o Brasil e é bom pra você também. Porque a gente tem emendas importantes lá dentro, a gente tem algumas pautas que a gente pode aproveitar, como é o caso do nosso décimo quarto, se esse projeto do auxílio emergencial vier à tona. Então, nós vamos travar sim uma batalha em conjunto com o auxílio emergencial. E sempre que você me ver falando do auxílio emergencial, trazendo uma notícia sobre o auxílio emergencial, entenda-se que o décimo quarto salário está incluído nessa pauta aí, tá bom? Porque tem uma emenda nossa lá dentro. Antes, vou te pedir para se inscrever no canal, dá força para o canal. Quando você se inscreve no canal aqui, é como se você desse uma procuração para mim continuar lutando por você, batalhando por você. Então faz toda a diferença, o número de inscritos faz diferença, para que os parlamentares nos ouçam, nos atendam. Então, peço a você o apoio para a gente continuar crescendo o canal, tá bom? Vamos lá, pessoal. Exatamente, o assunto que eu quero falar com você hoje é auxílio emergencial e trazer boas previsões. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, vieram com essa mensagem nova de fazer uma gestão pautada no diálogo, tanto com os líderes, tanto com o governo, quanto com o povo. Há um anseio muito grande por parte dos parlamentares pela aprovação do auxílio emergencial, mas há um anseio também da população, do mercado, e o próprio governo sabe que isso é inevitável. A forma que o governo tirou abruptamente o auxílio emergencial foi ruim para todos. Foi ruim para a economia que, de dezembro para frente, viu essa fatia de dinheiro ser cessada da economia. Saiu do comércio, foi péssimo, foi abrupto, foi uma má decisão. Para os parlamentares, foi ruim. Mostrou uma certa fraqueza dos parlamentares perante um único parlamentar, que era o Rodrigo Maia. Vários parlamentares brigando pela volta do auxílio emergencial. Mas, entretanto, não foi pautado por decisão monocrática do Rodrigo Maia. Então, para os parlamentares, também foi ruim. Para quem precisa do auxílio emergencial, nem se fala. Tem gente hoje que voltou para a linha abaixo da pobreza, para a miséria mesmo, por falta do auxílio emergencial. Foram milhões de pessoas que retornaram para essa linha. Então, fez muita diferença e muita falta, com toda certeza. E para o governo também. Com certeza, criou uma impopularidade do governo, a forma bruta que o auxílio emergencial foi retirado. Em uma entrevista do Rodrigo Pacheco, ele até falou. O auxílio emergencial, ele deveria ter vindo e saído de forma escalonada, reduzindo aos poucos. E não de uma forma bruta, ser retirada da forma que foi. E eu concordo em número, gênero e grau com as palavras do Rodrigo Pacheco. Não deveria ter sido um corte de tramontina, como se diz, dessa forma que foi. Então, foi equivocado sim. E como que está a situação hoje? A situação está a seguinte. O Rodrigo Pacheco assinou uma carta compromisso de um estudo, para que ele veja a possibilidade de recuperar e retomar o auxílio emergencial. Provavelmente, ele não virá com o mesmo valor e não atingirá o mesmo número de pessoas. Mas ele vai retornar. E isso é sábio da parte deles. Chegou fazendo a diferença. E já marcou a reunião com o Paulo Guedes, para ir com esse estudo e travar, mostrar a necessidade do retorno do auxílio emergencial. Não sei se vocês se recordam, no último vídeo, eu fiz uma leitura aqui de um post do André Janones, o deputado federal. E foi bem esclarecedor, falando sobre o retorno do auxílio emergencial com base nesses estudos. E eu vou fazer uma coisa também com vocês. Eu vou trazer aqui uma leitura de uma matéria publicada na rede Jornal Contábil, que é muito interessante, faz parte do grupo R7, e trouxe umas informações interessantes também sobre o auxílio emergencial. Eu reitero para vocês, é muito importante que o auxílio emergencial retorne para a economia, e para você aposentado e pensionista que está nessa luta conosco também, é importante, é importante porque com o retorno do auxílio emergencial, a gente consegue mostrar para o governo que quem morreu e morre durante essa pandemia são vocês, idosos, pessoas com comorbidade, a maioria aposentadas. Então, a gente está fazendo o trabalho certo, a gente está conseguindo ser ouvido, e isso é muito importante. Tá bom? E assim que a gente conseguir determinar, agendar a reunião com o Arthur Lira, eu já digo para vocês, deixo tudo programado, e vou passando as coordenadas para vocês de como a gente tem que se mobilizar. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo. Olá, meus amigos. Sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje, faremos uma leitura aqui de uma matéria muito interessante que trata do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é muito importante para a gente, que a gente tem estratégias quanto ao auxílio emergencial para que a gente possa, enfim, lograr êxito aqui nas nossas pautas. Então, analise comigo essa matéria aqui, que é da Rede Jornal Contábil, um jornal vinculado ao R7. Tudo bem? Vamos fazer a leitura, então. Antes de mais nada, eu te peço apoio aqui para o canal, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para estar sempre bem informado com as matérias que a gente traz, com as pautas que a gente luta aqui. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Vamos lá, pessoal. Prorrogação do auxílio emergencial por mais três e seis meses. Muitos brasileiros que estavam dependendo do auxílio emergencial iniciaram o ano sem saber o que fazer ou o que vai acontecer, tendo em vista que o calendário de pagamento do benefício emergencial se encerrou neste último mês de dezembro. Para piorar a situação, o governo já havia informado que não seria possível realizar uma nova prorrogação do auxílio emergencial este ano de 2021. Contudo, muitos parlamentares têm se movimentado para que o benefício possa ser prorrogado ainda este ano. Projetos pretendem prorrogar o auxílio emergencial. Temos dois projetos de lei, PLs, que estão ganhando apelo popular e pedem a prorrogação do auxílio emergencial mais uma vez. O primeiro projeto de lei, 54.95 de 2020, de autoria dos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania e Espiridião Amin. O projeto de lei, 54.95 de 2020, pretende prorrogar o estado de calamidade pública e os pagamentos do auxílio emergencial até o dia 31 de março de 2021. O segundo projeto de lei que está em trâmite é o PLs, 54.94 de 2020, de autoria dos senadores Rogério Carvalho, do PT, e Paulo Rocha, do PT do Pará. O objetivo da medida propõe medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de recuperação econômica da crise pandêmica, com retorno dos R$ 600,00 por todo o primeiro semestre de 2021. A medida é relativamente similar ao auxílio emergencial. A medida também é voltada para os beneficiários de baixa renda, sendo limitada a dois membros por unidade familiar. Conforme a emenda, o objetivo é estabelecer, sobretudo, ações excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de reabilitação econômica da pandemia de coronavírus. É urgente que o Congresso Nacional aprove medidas protetivas no caso de prorrogação do estado de emergência de saúde de importância internacional, fato que cada dia se torna mais provável expuseram os parlamentares como justificativa da ação. Auxílio emergencial no limite O governo federal ainda bate o pé quando o assunto é a extensão do benefício. De acordo com o presidente Jair M. Cis Bolsonaro, o auxílio emergencial já atingiu o seu limite. Para Bolsonaro, a inviabilidade de uma nova prorrogação está relacionada ao rombo de R$ 700 bilhões de gastos com o enfrentamento à crise sanitária em 2020. O fim do auxílio emergencial preocupa não só os cidadãos que estavam recebendo o benefício, como o comércio no geral. O cenário de pessoas que perderam a renda média de R$ 250 e passaram a receber R$ 600 não existirá mais ao consumo. O comércio popular vai se sentir de forma geral. De acordo com o economista Daniel Duque, pesquisador da área econômica aplicada do Instituto Brasileiro de Economia e Fundação Getúlio Vargas, FGV Ibre, em conversa com o Nexo Jornal, analisando a avaliação do governo de encerrar o auxílio em 31 de dezembro, alegou que o maior problema não é o fim do benefício, que em algum momento teria que acabar. Contudo, o maior problema foi a maneira como o governo optou pela transição de encerramento do benefício. Ainda de acordo com o economista, o encerramento deveria ser mais suave, para que a população sentisse menos o impacto do fim do benefício. Logo, as consequências sociais junto ao encerramento do auxílio emergencial podem ser devastadoras. O programa apoiou na diminuição da desigualdade de renda, além de impactar na redução da pobreza no país. Vale lembrar, ainda, que a própria redução de R$ 600 para R$ 300 levou aproximadamente 7 milhões de pessoas a ficarem abaixo da linha da pobreza, de acordo com o estudo realizado pelo FGV Ibre. Últimos saques disponíveis. Enquanto não temos uma conclusão mais branda para a situação do auxílio emergencial, a Caixa Econômica está realizando o saque do programa relacionado ao ciclo 5 e ciclo 6 do benefício emergencial. Confira as datas de liberação. Pessoal, vou deixar aqui para vocês as datas de liberações. Para os nascidos em março, receberá no dia 4 de janeiro, nascidos em abril, dia 6 de janeiro, nascidos em maio, dia 11 de janeiro, nascidos em junho, dia 13 de janeiro, nascidos em julho, dia 15 de janeiro, nascidos em agosto, dia 18 de janeiro, em setembro, dia 20 de janeiro, outubro, dia 22 de janeiro, novembro, dia 25 de janeiro e em dezembro, dia 27 de janeiro. E aí